Aquela coisa, Alexandre que veio da Igreja Católica, que jeitinho dele, professor. Eu queria só, assim, rápido, primeiro separar uma coisa. Antes de qualquer envolvimento político-partidário, eu vim do movimento social, eu acredito nos movimentos da sociedade para transformar alguma coisa, apesar do seguinte, é do movimento social que provoca, e a coisa pública, a política pública, ela tem que assumir a responsabilidade. Não à toa, o Alexandre falou que os pré-vestibulares teriam que ser incentivados, a gente teve há pouco tempo na cidade, o movimento de pré-vestibulares incentivados para o poder público. Só que isso, lamentavelmente, não se tornou uma política pública de fato, porque nem todo mundo pode pagar ou pode ter acesso a iniciativas como essa aqui. É uma dificuldade enorme. Eu sou de uma época, na década de 80, em que, eu tenho 46 anos, gente, então estou um tempo nessa estrada, 90% dos meus amigos que conseguiram fazer uma universidade pública na década de 80, 90% não terminou, não conseguiu terminar, porque na época, para você fazer uma universidade, você tinha que sair daqui, ou para a UERJ, ou para a UF, para campos fora, mesmo a rural sendo na Baixada, a gente sabe a dificuldade que é para conseguir chegar na rural. Por exemplo, tem alguém de Japeri aqui não, né? Você sabe de Japeri para lá? Deixa quieto. Vai melhorar. Japeri está infiltrado. Vai melhorar, vai melhorar. Não comenta nada, vou deixar quieto. Não, vai melhorar, vai melhorar. Olha só, é... Por exemplo, como é que você faz para chegar de Japeri até a rural seropédica? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não, fora a Reza? Fora a Reza? Fora a Reza, Nossa Senhora. Para você ver que mesmo estando do lado, é excludente. Mesmo a gente tendo uma universidade pública na Baixada, desde sempre, dois detalhes. Uma, que a rural não era considerada uma universidade da Baixada. Ela foi criada inicialmente para ser uma universidade agrária, para atender ali os filhos, né? O pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que eram filhos de fazendeiros e tal. Depois que ela foi evoluindo para outros cursos. E aconteceu com a Baixada do Nosso Simuló Rural. Ponto positivo é a criação do campo de turma rural aqui em Nova Iguaçu. Que eu acho que foi um avanço considerável para que a gente tivesse um acesso um pouco maior, um acesso maior à universidade pública. Aí a gente encara outros dramas. Como eu falei, meus amigos lá na década de 80, a grande maioria não conseguiu concluir porque não tinha, das duas uma, ou pagava passagem, ou comia. Muita gente não tinha grana para manter outra, ou trabalhava, ou fazia universidade. Estou falando da década de 80. A porcentagem de pessoas, de jovens que faziam universidade na década de 80, eu vou chutar. Eu vou chutar, tá, gente? Mas provavelmente, na Baixada, provavelmente não chegaria a 3, 4% da Baixada. Provavelmente, nessa época, não chegaria, estou falando universidades públicas e privadas. Estou falando universidade pública, não. Porque até há pouco tempo, não é elogio aqui a nenhum governo ou crítica, universidade pública era coisa de bacana. Era coisa que tinha dinheiro, não é? Para poder, você via a diferença dos carros que tinham lá na Rural, que você tinha na UERJ. Você percebia uma diferença ali de padrão financeiro, de quem pode ter uma boa educação de base, pode trazer um bom ciclo legal, um bom ciclo pré-vestibular particular e acessar a universidade. Eu acho que a gente teve um avanço considerável e a gente está ainda avançando nesse processo. O que muito me preocupa, na verdade, é que vocês fiquem atentos a um direito que foi fruto de luta de mais de 30 anos e que hoje a gente está correndo risco, que é o retrocesso do processo, do acesso, nossa, horroroso, né? À universidade pública. Você tem hoje uma visão de educação nacional, que assumiu há pouco tempo, que não nos cabe. Não nos cabe a gente que dá bachada. Eu acho que, assim, o que a gente pode fazer, eu não sei a fórmula, até sei, mas é o momento. É a gente manter antenado o que está acontecendo. Eu acho que, por um lado, a gente tem que ser muito crítico. Hoje, nós temos redes sociais, nós temos acesso à internet. Qualquer um que você tem que mandar uma carta para o jornal, qualquer um que você tem acesso a isso, é se posicionar nesse momento, eu acho, difícil, ruim, que o Brasil está passando. Não estou falando de uma discussão política, estou falando de uma discussão que não nos cabe aqui na bachada. Durante mais de 30 anos, acompanhei esse processo, vi os primeiros pré-vestibulados lá em São João de Meriti, esqueci o nome do padre... Alguém lembra o que era? Freio Davi. Freio Davi. Freio Davi. No Freio Davi, lá em São João de Meriti. A gente conheceu, foi reconhecido mundialmente essa iniciativa. Como o Alexandre falou, ainda caracterizando uma população, só que eu acho que era para ser pré-vestibular para a bachada, porque nós somos a maioria negros, nós somos a maioria de renda, de baixa renda. Então, a gente teve um avanço considerável, isso não vai concluir, e a gente corre risco hoje de ter esse retrocesso da universidade pública. Se falar até em cobrar, alguém ouviu falar sobre isso aí? O atual ministro levantou a hipótese de se ter alguma forma de pagamento para a universidade pública, além de cortar todos os incentivos para o acesso à universidade. Não tem jeito. O que é estruturante para a mudança de vida nas pessoas é a educação. Isso não é uma frase pronta. Isso é o conhecimento de todos. A educação, como eu dissesse, e a cultura para catapultar, a cultura para incentivar. Não adianta você ter o curso da Sorbonne, ser o doutor na Sorbonne, se você se negar que você veio da bachada feminense. Você não tem a cultura de afeto com o seu lugar. Então, o que a gente queria passar, só isso rapidamente, eu acho que tem a ver aqui esse encontro. A gente fica meio de atravessada com o Alexandre. E, Abrice, se você quiser alguma pergunta, alguma coisa. Uma dúvida? Então tá, gente. Só isso, então. Obrigadão aí. Obrigada.